Você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, além da imaginação. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Hoje iremos falar sobre o episódio número 151 no geral da série, episódio número 31 da quinta e última temporada de Além da Imaginação. Estamos chegando no final, né, Marcos? Sim! Pois esse daqui só vai faltar cinco episódios, hein? Falta pouquíssima coisa, né? E esse aqui é o The Encounter, né? Que é o encontro. Esse episódio aqui, ele é considerado um dos episódios perdidos da série, né? A gente vem falando sobre isso, tem episódios que são perdidos porque estão em disputa judicial. Esse aqui foi por um outro motivo que falaremos mais à frente, tá? Mas eu peço que você fique por aí, tá? Que a gente tá, claro, em campanha. Não paramos. Veja bem, a gente tá em campanha até porque vai ter sorteio, né? Então, a gente tá pedindo pro pessoal doar pra gente, fazer doações via Pix, acima de R$10, isso é importante, tem que ser acima de R$10, pra poder participar do sorteio dessa ilustração linda que o Marcos fez, né? Que está lá no site, é só você visitar a gente que você vai ver a ilustração. Que nós vamos sortear, né? Quando for fazer o Top 20, no final do Top 20. E vamos enviar pra pessoa emoldurada, né? E tal. Sem vidro, né? Só com moldura. Ah, e uma coisa que eu tava lembrando, só pra avisar, porque isso eu acho que é importante, né, Marcos? A gente esclarecer as coisas. Porque, assim, a gente fala que vai enviar emoldurada e a gente tá contando com pessoas que moram aqui no Brasil. Porque eu sei que tem gente que escuta o nosso podcast e mora no exterior. Veja bem, se por acaso quem ganhar for uma pessoa do exterior, né? Que nem a gente tem uma amiga do Japão e tudo, nós vamos fazer o seguinte, vamos mandar a arte, né? Vamos acondicionar a arte e vamos enviar. Porque, obviamente, não dá pra enviar com moldura que você mandar pro exterior um pacote, meu, pesado, é uma fortuna. Entendeu? Então, pro Brasil é mais barato, a gente consegue enviar. Então, é bom deixar essas coisas bem claras, mas a gente também vai reforçar esse aviso novamente. Tá? Quando for fazer o sorteio. Então, quem puder, gente, por favor, não pare de doar pra gente. A gente tem recebido pouquíssimas doações, né? Então, a gente precisa que as pessoas continuem a doar. Então, o nosso piques, ele é apoiamasmorra.gmail.com. A gente tem apadrinhamento lá no Padrim. Você pode ser o nosso padrinho ou nossa madrinha. Doar mensalmente um valor também. Qualquer coisa acima de R$10,00 sempre ajuda. Lembrando que a gente reforça que é acima de R$10,00, porque ainda mais se for nessas plataformas de apoio, eles tiram um valor, entendeu? Uma porcentagem. Então, se a pessoa doar, sei lá, R$5,00, R$2,50 fica pra plataforma. Por aí, né? Ou quase isso. Tô exagerando um pouco. Mas em torno disso. Então, dois sempre acima de R$10,00, porque se garante que a gente fica com alguma coisa, né? Também, né? Senão, não adianta. Agora, a melhor maneira de doar, com certeza, é o Pix. Então, se você puder, faça um Pix, tá bom? Então, a gente vai tocar aqui a música da vinheta rapidinho. E depois você já vai ter a continuação desse episódio aqui, que ele tem muitas curiosidades. A gente vai ter muita coisa boa pra falar, tá? Então, valorize o nosso trabalho. Valorize a pesquisa de quem fala dessas séries clássicas, faz pesquisa pra vocês. Que praticamente ninguém quer saber de fazer isso, né? Então, nós fazemos, nós temos esse papel. Então, colabore e dê moral pra gente mesmo, tá bom? Olá, eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós viemos aqui com um pedido muito importante pra você que nos acompanha nesses quase 14 anos de podcast. Nos últimos tempos, o apoio que vocês têm dado pra gente tem sido muito importante, tem nos ajudado muito. E a gente pensou numa meta pra poder modernizar a aparelhagem que a gente tem, pra poder começar a fazer lives. Volta e meia fizemos algumas lives, principalmente agora durante House of the Dragon, né? E quem nos acompanha sabe que nosso equipamento, ele é muito rudimentar. E dessa vez a gente quer tentar chegar numa meta aqui pra poder pegar um bom notebook, pra que eu possa fazer as lives com o Marcos, fazer lives semanais, a gente gerar mais conteúdo, fazer mais coisas ao vivo, ter mais interação com os nossos ouvintes e espectadores. E óbvio, né, pra você ter um notebook melhor, não é o computador positivo que eu tenho aqui na minha casa, é uma coisa mais cara, né? E detalhe, nem é um notebook de ponto, assim, o melhor notebook gamer, nada disso. É apenas um notebook onde eu possa fazer as lives, eu possa mostrar os vídeos, não travar, né, durante as lives. O ideal é que a gente tenha o dinheiro no local que não cobra a taxa, porque aí você estará ajudando a gente, né, e não enriquecer algum banco ou alguma operadora. Na verdade, um computador melhor também vai agilizar a edição dos programas, né? Exatamente. Então, eu peço, Marcos, também aqui, que você nos apoie, tá? Como você pode apoiar? Você pode apoiar pelo Apoia-se, mas o Apoia-se tira uma cota, né, tira um valor. Ou você pode apoiar via Pix também. Nos ajude a atingir essa meta, tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado. Fiquem todos muito bem, se cuidem. É isso aí, Marcos, o encontro, hein? Esse episódio aqui é a direção do Robert Butler, né? Roteiro do Martin M. Goldsmith. E, cara, é um episódio com o Jorge Takei, que é o cara, hein? O cara do Star Trek, é o sulo do Star Trek, né? É uma pessoa tão relevante, né? Pois é, o Jorge Takei, ele é um cara com uma carreira aí muito interessante e muito relevante, como você mesma falou, né? Tem essa coisa da questão dele ser um descendente de japoneses, né? E a história toda de vida dele, essa questão também dele ser ativista pelos direitos da comunidade LGBT. Enfim, além dele ter sido, né? Vamos falar mais sobre isso, o sulo de Star Trek, o que faz com que você seja universalmente conhecido. Você é conhecido até fora da galáxia por conta disso, né? É verdade, né? Todo mundo conhece. Quem não conhece já deve ter ouvido falar, né? Os Klingons não gostam dele, já vou avisando, mas o restante do pessoal gosta muito. Mas é assim, a gente está aqui brincando, mas eu acho que esse episódio, que a gente vai ter muita coisa para falar sobre isso, ele fala muito sobre questões raciais também, né? Xenofobia, etc. Ele toca em assuntos sensíveis, né? E, é claro, ele ficou sendo banido por um bom tempo, né? Mas vamos falar primeiramente aqui, eu sei que você quer falar um pouco sobre o diretor. A gente já andou falando sobre ele, porque recentemente teve um episódio que ele dirigiu, né? Que a gente comentou. Sim, ele dirigiu o César e eu, César and Me, o do boneco, né? O episódio do boneco de ventríloco dessa temporada. E a gente falou algumas coisas já sobre ele, relembrando rapidinho que ele é um cara que trabalhou basicamente na televisão, né? Citamos aí que ele dirigiu o episódio de Lois and Clark, por exemplo, o Fugitivo, o Kung Fu, etc. Já falamos do cara, eu acho que esse cara é um diretor competente. Assim, eu até na época, não me estendendo muito, eu citei que eu achei que o outro episódio de ventríloco, que a gente comentou, tinha muito mais traços autorais do que o episódio dirigido por ele. Mas aqui eu acho que ele segura o suspense e a tensão do episódio bem, mas vamos chegar lá, né? É, claro, sim. Mas é meio isso, né? A gente já andou comentando sobre esse diretor, né? Senão a gente até fica, eu acho, penso assim, a gente fica até se repetindo sem querer, né? A gente tem o roteiro do Martin Goldschmidt. E esse cara, eu acho que a gente não falou dele ainda, porque eu não me recordo se ele já escreveu outra coisa para além da imaginação. Eu acho que não. Mas ele é um sujeito que basicamente, ele trabalhou bastante nos anos 40 e 50, dirigiu um monte, desculpa, roteirizou um monte de filmes no ar, de faroestes. E eu não vou entrar muito em detalhes dos filmes dele, porque não são filmes assim tão famosos ou tão importantes. Ele roteirizou filmes que teve gente como o John Macrae, a Aldi Murphy no elenco, mas não eram assim os filmes mais importantes da carreira desse pessoal. E ele também escreveu coisas para Playhouse 90, por exemplo. Ele escreveu Watches in the Box, por além da imaginação, aquele episódio que nós comentamos aqui da quinta temporada. Sim, aquele lá da briga de casal, né? E ele depois tem um hiato. Do final dos anos 60, ele não tem mais créditos, ele volta nos anos 90, por exemplo. Aparecer créditos para ele de roteiro, ele fica, sei lá, mais de 25 anos aí. E ele roteiriza aquele filme de frente para o perigo, sabe aquele filme com o Gene Hackman? Ah, sim. É o último trabalho relevante dele como roteirista. Entendi. A gente tem nesse episódio, basicamente, dois atores em cena, né? E é complicado porque são dois caras que trabalharam muito. Tanto o Neville Brand quanto o Jorge Takei, os caras têm centenas de créditos. Os caras trabalharam demais, esses dois. Então, o Jorge Takei, ele começou nos anos 50 e ele está em atividade até hoje. Ele fala que vai se aposentar, mas ninguém acredita muito, não. Porque, como é que é, né? Ele fala que vai se aposentar e daqui a pouco está ele em alguma coisa. Verdade. Ele começou nos anos 50, ele fazia dublagem em inglês de filmes americanos. Desculpa, de filmes japoneses. Ele trabalhava na dublagem, ele dublou filme do Godzilla, filme do Rodan dos Monstros lá, né? Enfim, ele aparece em filmes, por exemplo, vou citar alguns filmes porque ele aparece em muitos filmes. Ele era um cara meio, o Jorge Takei, do filme B, né? Você dá para perceber que ele tem uma carreira com muitos filmes B, dezenas, mas ele está no grande clássico Kickboxer Os Punhos da Revolta, por exemplo. Parece o título de Stella Clash, do Hermes e Renato, hein? É, isso, exatamente. Enfim, é um filme desses picareta de artes marciais que ele faz o mestre japonês que ensina o americano a lutar e quebrar a cara de todo mundo, enfim. Mas ele está em filmes, por exemplo, nos anos 60, tipo Os Boinas Verdes. Quando tem a necessidade, ele, obviamente, é um ator nipo-americano, então ele aparece em muitos filmes que você precisa de uma pessoa que tenha descendência japonesa ou seja japonês, né? Então, é claro que isso acabou perpassando a carreira dele. Então, ele também é um cara muito da dublagem de desenho animado, né? Por exemplo, Mulan, Kung Fu Panda, Avatar, enfim. Muitos, se você tem algum desenho americano que tem algum personagem japonês, há uma grande... Se for mais velho, é o Mako, dublando. Se for um pouco mais novo, é o Jorge Takei, né? Enfim. É, acaba sendo uma homenagem, né? Que nem o caso do Mako, né? No Avatar, que falecido já, né? Acaba sendo uma homenagem também, a pessoa participar, né? Sim, sim. O Mako está no Avatar e o Jorge Takei também, né? Dubla no Avatar. E ele também apareceu em séries como MacGyver, por exemplo. Vem cá, peraí, agora eu fiquei curioso. Ele dubla quem no Avatar? Ele faz um personagem secundário no Avatar, que eu saiba. Não é um personagem fixo. Mas ele faz dublagens no Avatar. A Lenda de Ang. Entendi. Ele não participou da Lenda de Korra, né? Mas, enfim. Outra coisa, por exemplo. Você sabe aquele personagem Wong? Que é aquele... Aquele é... Cara que é o amigo do Doutor Estranho. Sim. Nos desenhos animados, volta e meia, é o Jorge Takei. Não é o ator que faz o Wong no cinema. Que dubla. Citando alguns exemplos aí, por exemplo. Ele também participou de séries como MacGyver, o Homem de 6 Milhões de Dólares, Playhouse 90. E, claro, né? Só pra completar, pra falar da carreira. Ele aparece como ele mesmo em coisas como Simpsons, em vários episódios de série de TV. E ele é o capitão... Ele é o Sulu, né? O comandante Sulu. Comandante não, desculpa. Ele é o piloto da Enterprise. O senhor Sulu. E ele tá na série original. Ele tá em todos os filmes com a equipe da Enterprise. Ele está em todos os desenhos animados. Em todos os videogames. Em tudo que tem a ver com a equipe da série original de Star Trek. E ele tá, basicamente. Então, enfim, é boa parte da carreira dele. Eu sei que você quer comentar também que ele foi consultor da segunda temporada da série The Terror, né? É, The Terror. Não só... Ele é consultor de várias paradas, né? Mas isso daí eu acho que tem a ver com a biografia dele, né? Mas eu acho que eu vou deixar pra falar isso quando eu for fazer recomendação, tá? Tudo bem? Não vou fazer essa parte agora, não. Porque eu quero aproveitar e já faço a recomendação. Porque tem bastante referência pra falar sobre isso, né? Mas, realmente, ele foi não apenas consultor, como ele participou, né? Ali tem muitos traços da vida dele, né? Das coisas que ele conheceu do campo de concentração. Ele esteve em um campo de concentração, gente. O Jorge Taquei. A gente tem no elenco também o Neville Brand. Esse cara, ele é um sujeito que é assim. Ele teve pouco mais de 30 anos de carreira. Só que nesses 30 anos o homem trabalhou... É inacreditável a quantidade de coisa que esse cara fez. E ele era um cara que ele tava, nos anos 50, 60, ele tava muito ativo no cinema. Então ele tá em tanto filme de noir, de guerra e de western que não dá pra citar tudo. Vou citar um ou outro exemplo, mas são muitas, são dezenas mesmo, né? Ele tá, por exemplo, no filme do Rudolf Matei, que é o Noir, Horas Contadas, um filme importante. Ele tá naquele filme do Lewis Milestone, Até o Último Homem. E é engraçado que ele é um cara que ele teve em muitos filmes de guerra, né? Por exemplo, o Inferno 17, aquele filme do Billy Wilder, sobre os prisioneiros de guerra, né? Que tão num campo, né? Alemão. E pra citar, por exemplo. Ele também, ele tá num filme famosíssimo. Sabe o Anthony Mann, aquele famoso faroeste, o Homem dos Olhos Frios? Que o Anthony Perkins é um xerife que desiste de ser xerife pra virar caçador de recompensas? É um baita clássico do western e ele tá também nesse filme. Em 1970, ele tá no filme Torá, 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 que é sobre o ataque de Pearl Harbor, né? Diga-se de passagem. Sim. Que vai ter muita relevância, o ataque a Pearl Harbor, nesse episódio que nós vamos comentar. Além desses filmes que eu falei, ele tá em dezenas de outros. E vale a pena o pessoal depois procurar a filmografia desse cara, que ele tá em muita coisa bacana. E na TV, vou citar alguma coisa que o cara fez, porque ele fez muitas dezenas de séries, né? Sempre nessa toada. Faroeste, policial ou suspense. É a praia do cara, né? Ele não era de comédia, nem muito de drama, essas coisas. Ele não tem muito aquela... De drama até penso que ele funcionaria bem, mas de comédia eu fico imaginando como, né? Não ia dar certo. Ele é um ator assim que ele tem um ar meio sisudo e carrancudo, né? Sim, ele participou de coisas como Intocáveis, Cidade Nua, Clímax, Kojak, tá vendo? Séries policiais, né? É isso aí, mas um baita ator. Eu acho que a gente não vai entrar ainda no episódio, mas os dois estão mandando muito bem nesse episódio, né? É, esse episódio tem vários elementos de coisas que eu gosto. Ele também tem uma coisa interessante desse ator aqui, o Neville Brands, que ele é um cara que ele foi condecorado, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, ele recebeu Estrela de Prata, Coração Púrpura. Interessante ele ter feito tantos filmes de guerra, né? E também as pessoas até cogitam, né? O quanto desse episódio aqui, né? Deve ter balançado ele, né? Porque o personagem dele é um cara... Ele cometeu dano e também recebeu dano, né? Dessa espécie de coisa. Então, é interessante, assim, nessa questão, né? Um cara que é altamente condecorado. Sim, muito curioso isso, né? Um ator esteve nos campos de concentração japonês, que os japoneses foram colocados nos Estados Unidos durante a guerra, e o outro lutou na guerra. Então, muito interessante, né? O Rodcelli escolhe a dedo, né? O Rodcelli é um cara muito sagaz, né? A gente, quando tem que criticar o Rodcelli, a gente critica, mas quando é pra elogiar... Porque aqui tá com todo jeito de ser uma sensibilidade dele, né? É uma pena que tenha acontecido como aconteceu, né? Uns equívocos que ocorreram, inclusive na questão do roteiro, né? De como o episódio termina, mas a gente chega lá, né? Então, dessa vez é você que faz a sinopse, né? Então, conta pra gente o que acontece nesse episódio. O que acontece é o seguinte, nós saímos anos 60 no Havaí, a gente tem um sujeito que é o Fenton. O Fenton é um veterano da Segunda Guerra Mundial, e ele está procurando, né? Contratar alguém pra ajudar ele a tirar o lixo e arrumar a bagunça que é a casa onde ele vive, né? E acontece que um jovem nipo-americano chamado Arthur Takamori vai ali tentar pegar esse trabalho ali, esse bico, né? De ficar fazendo essa limpeza, né? Ali na casa do cara e no quintal do cara que ele precisa, né? Que seja feito o Fenton. O problema é que o Fenton, ele está bebendo e ele é um cara cheio de amargura, cheio de frustrações, marcado pela guerra, e um sujeito também com considerável nível de racismo e xenofobia. E o encontro desse jovem descendente de japoneses com esse ex-combatente irascível, né? E pode acabar não muito bem, até porque talvez eles... A gente não tem certeza, mas talvez eles estejam sobre a influência, digamos assim, maligna de um certo objeto que vai entrar nessa história e que pode levar tudo a ter contornos meio trágicos, né? O que será que vai acontecer? Esse episódio, ele tem, como eu falei, algumas coisas, alguns elementos que me agradam dentro do audiovisual, né? Porque eu acho que são coisas que vão depender exclusivamente de boas atuações, né? Primeiramente é ter pouquíssimas pessoas em cena. É que só temos duas, né? Pessoas em cena. Então, como é que você vai construir num cenário muito pequeno, né? Uma coisa que consiga prender a atenção do espectador? Você vai precisar ter ótimos diálogos, né? Atuações muito boas e convincentes para não ficar uma coisa, né? A pessoa está assistindo ficar de saco cheio, né? Falar que cara chato, que insuportável. E uma situação aqui que ela se desenrola de uma maneira que é... Esse cara que é o veterano de guerra, né? Que é esse cara meio coroa, né? Que dá para perceber que ele já estava bebendo. A casa dele é uma zona enorme. E depois, lá para o final do podcast, eu vou fazer uma leitura referente a isso também. Porque dá para você ver que tudo é bagunçado. Ele está no sótão, mas quando ele desce a escada, parece tudo bagunçado também. Depois ele vai explicar o que tem acontecido na vida dele. Que ele ficou desempregado, que a esposa largou ele. Mas quando ele encontra esse jovem asiático, né? Ele já começa a meio que trazer o cara, né? O cara está lá para ser jardineiro dele, né? Eu acho que já existe uma crítica aí, né? Essa espécie de subemprego que são colocados os estrangeiros nos Estados Unidos, né? Aí depois, quando ele chama o cara para o sótão, o cara não quer ir, né? O personagem do Taquei, ele não quer ir, né? Ele fala que o nome dele é Arthur. E a primeira coisa que ele fala para o cara, fala assim, é... Eu nasci aqui nesse país. Porque ele começa a jogar várias indiretas. Que, ai, você, né? Saca. Ele fica dando a entender. Ele é muito racista, esse personagem. Ele é muito gatilho. Ele é bem racista. E ele fica dando a entender o tempo todo de que ali ele é um estrangeiro, entendeu? Que, ah, eu sou o soldado veterano, herói de guerra e tal. Quando está começando, ele tem uma espécie de memoráblia. Ele tem lá uma coleção das coisas de guerra dele, né? Ele tem lá a bandeira, ele tem essa katana. Que isso vai ser importante, vai ter uma história relevante, né? Nessa questão. E ele está ali tentando arrumar as coisas, bebendo e enchendo o saco daquele que ele chama de garoto. Então, o personagem do Jorge está aqui, já falou para ele, olha, não me chame de garoto. Eu sou um homem, entendeu? Eu sou um adulto que trabalha, né? Que sustenta a minha família. Eu tenho... Ele está querendo meio que dizer, eu tenho um papel dentro dessa sociedade, né? Não é porque eu estou em um subemprego, né? Vamos colocar assim. Eu sou uma subpessoa, né? Então, ele já corrige o cara, né? E o cara é um personagem muito cínico, né? A questão toda na história aqui, para quem for assistir, espero que assista, é que tem uma espada. Esse cara, esse personagem aí que é o Phantom, né? Ele fala que ele já tentou se livrar da espada, já tentou jogar no lixo, já tentou dar de presente, já tentou fazer tudo. Só que a espada volta, né? Então, ele fala, eu não acredito em paranormalidade, mas o tempo todo essa espada está aqui e eu não consigo fazê-la ir embora. Aí, ele dá para o personagem do Takei, o Takamori, né? O Taro, né? Que é o nome dele, no final de contas, ele acaba revelando que é Taro, né? Uhum. Para ler a inscrição da espada. No momento em que o Phantom desce para pegar a cerveja, que ele fala que vai pegar uma cerveja, ele lê a inscrição. E tem uma coisa de vingança, né, Marcos? Exatamente, a espada irá vingar-me. Hum. É, a minha vingança está aqui na lâmina dessa espada. É um roteiro que eu acho que ele é impecável em vários sentidos, assim, porque como ele constrói toda essa atenção, porque, às vezes, o personagem vai de zero a cem muito rápido, entendeu? Como as coisas começam a acontecer. Mas, parece que é de zero a cem, mas não é, entendeu? Porque ali já está, está no fio da navalha. Eles estão por um fio, sabe? É a gota que vai transbordar o cálice. Porque ele está sendo ofensivo o tempo todo com o Takamori, né? E ele está ali, saco cheio, né? Até que as coisas parecem que têm uma certa influência, né? Porque a gente está falando aqui da zona crepuscular. Então, a espada está influenciando, né? Eles vão começar a revelar coisas do passado, né? Exatamente. A gente fica pensando, e eu fiquei pensando isso também, queria saber de você se você teve a mesma impressão. Que, por exemplo, se não for... Claro, há uma animosidade aí. O sujeito já está bebendo desde cedo, até porque ele já está bebendo por outros motivos, outros revéses que ele teve na vida, o Phantom. E ele, como você mesma falou, ele é racista, ele é xenófobo, e ele não perde a oportunidade de sair com uma tirada ofensiva para cima do Arthur, do rapaz, né? Mas a gente imaginaria que esse problema, essa animosidade que acontece entre eles, porque o cara está precisando do trabalho, e porque o Phantom também... E talvez eles passassem por cima disso, ficassem no dito pelo não dito, e não acabasse como vai acabar, que a gente sabe, no que vai acontecer, né? Mais pra frente. Mas tem a influência justamente da espada. Provavelmente, essa espada... Não sei se a gente já pode adiantar isso. Pode. Cara, essa espada, o Phantom veio com ela das Filipinas, né? Ali onde teve as batalhas, né? Onde os americanos enfrentaram as tropas japonesas. E ele disse que enfrentou um soldado ali, matou o cara e ficou com a espada. Na verdade, ele fala até que é um cara de um cargo importante, né? Isso. Não é nem um soldado, vamos colocar, tipo um sargento, né? Sim, um oficial. Oficial, isso. Os oficiais é que tinham as espadas, inclusive, né? Mas o personagem... É como se a espada falasse com o Arthur e falasse não, esse cara matou o cara pela... Matou o cara a traição quando o cara já tinha se rendido. Enfim, a espada vai influenciando e eles começam depois a contar coisas da vida um do outro que eles sabem que aquilo vai atingir o outro de alguma maneira mais até do que comentários e ofensas. Determinadas verdades que eles vão jogar na cara um do outro que eles não teriam como saber ou não teriam porque falar isso naquele momento exatamente vão fazer o caldo entornar mais ainda. Mas, ao mesmo tempo, é onde eu queria chegar com você. Ao mesmo tempo em que tem essa influência da espada, a espada estaria influenciando os dois de alguma maneira mística, tem essa questão das razões que eles já teriam para não gostar um do outro até para se odiarem, né? Sim. E é interessante como o episódio trabalha isso, mas às vezes eu fico até pensando precisaria mesmo essas duas coisas andarem juntas, né? Parece que uma das duas já seria suficiente para a coisa ficar feia, né? É, existe um elemento ali da paranormalidade, vamos colocar assim, porque a porta não se abre, né? Na hora que o Takamori, o personagem do Taque, ele desce, que ele fica muito insultado e já não aguenta mais, ele tenta abrir a porta, o Phantom também desce e tenta abrir a porta, só que a porta está fechada. E detalhe, a porta não tem trava, um negócio assim, né? É um amassamento comum. Exatamente. Então você vê que tem um elemento ali que está falando, aqui tem uma situação que ela tem que ser resolvida de alguma maneira, né? E assim, eu gosto como o episódio trabalha a questão dos efeitos sonoros e da música. Ele é todo, tem vários, é claro, né? Músicas utilizadas em episódios anteriores, mas tem aqui músicas de um artista famoso, assim, japonês, eu não lembro assim, né? Mas é de álbum famoso, assim, é um cara que tem uma grande contribuição até naquelas séries Gunsmoke, né? Já trabalhava com a parte sonora, mas ele aqui tem uma música muito bonita, de inspiração mais japonesa e tal, com aqueles toques, e também tem os sons de guerra, né? Para você ver como é que é interessante como as coisas são bem trabalhadas. A gente teve um episódio do cara lá, que é o Sound, né? Que era insuportável. Ele o tempo todo, ouvindo aqueles vinis de guerra, guerra de batalhas e tal, inclusive de batalhas, né? Dessa região exatamente, né? Contra os japoneses. E era uma coisa insuportável, porque não tinha conexão direta, assim, a relevância para a gente ouvir aquilo. Aqui, quando você está vendo que eles estão discutindo e batendo boca, sobe o barulho da batalha, entendeu? Mas tem um motivo para ele estar ali, entendeu? Porque vai cada vez ficando mais tenso aquele ambiente, mais desesperador, até o momento em que ele vai começar a revelar o Phantom, que a mulher... Ele tinha mentido, né? Ele tinha falado que a mulher foi dormir na casa da mãe, só que aí ele fala a verdade, que ela abandonou ele, né? Aí ele fala a verdade, que ele trabalhava com umas escavadeiras e tal, e com tratores, sei lá, e no final de contas acabou sendo demitido porque estava trabalhando bêbado. Então a vida dele não tem mais sentido. E o próprio personagem ali do Takamori, é que ele primeiro se apresenta como Arthur, e eu estou chamando ele de Takamori, porque é o sobrenome dele, né? É o Taro, né? O Taro Takamori, que é o Jorge Takei. Ele fica com vergonha, mas depois ele acaba falando. E você vê que ele também começa a contar a história do pai. Ele fala assim, ah, primeiro ele fala uma mentira, ele fala, meu pai... É uma mentira com uma... É uma verdade com mentira. Ele fala que o pai dele era capataz de obras daquele cais lá em Pearl Harbor, e tal, e para ele foi uma grande decepção que o pai dele era um herói de guerra, que acabou morrendo, né? Mas conforme as coisas vão esquentando e eles vão discutindo, esse episódio é muito bom nos diálogos. Ele acaba revelando a verdade. E o jeito como o Jorge Takei interpreta, né, Marcos, isso daí, de quando ele fala a verdade, fala que o pai dele foi um colaboracionista, que na verdade ele apontou onde poderiam serem jogadas as bombas, os ataques, etc. e chora e se desespera totalmente, né? É muito legal. É uma atuação digna de prêmio, sabe? Eu achei que ele mereceria. Então, é uma... A gente pensa aqui que é uma pena que tenha acontecido isso com esse episódio, dele ter ficado na geladeira por tantos anos. Ele acabou saindo no VHS de tesouros, de Detalite Zone. Demorou muito. Só depois dos anos 2000, que ele voltou a circular. Porque ele tem coisas importantes a serem discutidas aqui. Mas eu acho, né, eu acho que você concorda também que esse episódio tem momentos de atuação, principalmente o Jorge Takei, muito fortes ali. Sim, sim. Eu acho que tanto o Jorge Takei quanto o Neville Brandi, eles têm atuações muito pungentes. Eles são pessoas que trazem dentro de si angústias e culpas muito grandes, né? E eles transmitem muito isso. E a fervura dramática do episódio vai subindo. E os dois atores vão carregando esse peso que vai se amontoando, né? Esse peso de mágoa, de ódio, de frustração que eles têm dentro de si. E eles vão dando essa escalada. É muito interessante a maneira como os atores trabalham. E como também, eu acho que os diálogos, eles vão descascando essas camadas dessa cebola de ódio, de frustração, de medo, né? De incompreensão ali, né? Que existe entre esses dois homens. Porque eles, na verdade, estão carregando toda uma carga anterior a eles até, né? De certa forma. E é claro que o episódio, ele é um olhar, uma questão micro, vamos colocar assim, de uma coisa muito maior, né? Que é realmente toda essa visão que o americano tem do estrangeiro, entendeu? Principalmente esses estrangeiros que eles tiveram contendo, assim, de certa maneira, como o americano tem a visão do asiático, como ele tem a visão do árabe. Então, né? Nossa, tem até um documentário tão bom sobre isso daí, sobre a questão dos árabes. A gente até comentou há anos atrás sobre, assim, é muito legal. Legal no sentido de curiosidade histórica, né? Mas você vê que aqui é a mesma coisa, entendeu? Naquela sala, naquele sótão, tá um ódio, entendeu? Que ele tá prestes a explodir, ele explode, né? Tanto que a todo momento o Jorge Takei, né? O personagem dele tá com a katana na mão e o outro tá se sentindo ameaçado, ele arranca a katana da mão dele e tal, ele é condescendente. Esse personagem aqui, concordo contigo que o Neville tá ótimo, esse ator, o que faz o Phantom, porque ele é odioso. Ele é um porco racista do pior tipo e o pior tipo de pessoas que a gente vê hoje em dia, né? Falando e que a rede sociais e a internet potencializou essas falas racistas, homofóbicas. Então, você tem aqui um... Sabe, ele é o suco desses Estados Unidos aí dos anos 60, que ele é pós Segunda Guerra Mundial, né? Pós Pearl Harbor, Vietnã. Outra forma besteira. Sim, Vietnã, Coreia, né? E eu concordo muito com você, o Phantom, ele externaliza em determinados momentos, porque também tem uma coisa que a gente, não sei se a gente já citou para os nossos ouvintes, que eles começam a... Não ficam só na conversa, eles começam a ir as vias de fato um contra o outro mais de uma vez ao longo do episódio, né? Sim. Enfim, um puxa a faca para o outro, outro puxa a espada para o outro, enfim, é um negócio sinistro. Mas o Phantom, ele, em um determinado momento, ele tem duas falas que eu acho chocantes. A primeira, que ele fala que durante o treinamento deles para a guerra, os japoneses, o inimigo, era pintado como criaturas sub-humanas, não era gente. Chama ele de macaco. Isso. Várias vezes. Como se fosse uma espécie de macaco. Então, uma coisa chocante. E depois, quando ele culpa o fato de ele ter perdido o emprego dos imigrantes mexicanos, asiáticos, né? Ele coloca tudo para fora, né? Isso. O cara seria um trampista hoje, com certeza, absoluta. E todos esses preconceitos, xenofobia, racismo, que a gente percebe que, na verdade, é aquela pessoa que ela está procurando um culpado para a incapacidade dela, né? O cara é um bêbado, o cara é uma pessoa que está arruinando a própria vida com atitudes dele. Mas ele tem que culpar alguém. Então, vamos culpar aí os estrangeiros, né? Isso é tão atual, né? O que acontece aqui, essa discussão, é tão atual, porque é exatamente assim que o americano se comporta, né? Culpando todo mundo, menos a si mesmo, né? E as suas escolhas, as escolhas, né? Em quem ele vota ou não vota, né? Já que lá o voto também é opcional, né? Às vezes o cara nem vota, sabe? Nem participa da vida política ou não tem interesse, né? E é o caldo do preconceito, né? Sim. A gente tem aqui no Brasil essa classe média falida que acha que a culpa da falência deles, né? E da decadência é o comunismo que não existe, né? Mas não é o capitalismo no qual eles foram abertamente, né? Incapazes, até porque o capitalismo é um jogo no qual ele, digamos assim, ele conta que você seja incapaz, né? Para ele poder te derrotar sempre, né? E te usar. Enfim. Então, essas coisas que você realmente pensa que é uma coisa importante, né? E é um discurso corajoso. Eu penso que, além da imaginação, é uma série que tem muito, né? Tem vários episódios que trazem essa verdade, entendeu? Que esfrega na cara da sociedade. É que, às vezes, Rod Selling usa isso como uma coisa meio com o viés da fantasia, né? Tem o negócio do alienígena, né? Todo mundo comenta isso, que o Selling, os roteiristas, o Charles Belmont e tal, eles usam, e os outros roteiristas famosos, uma espécie de metáforas e tal para poder falar sobre certos assuntos. Aqui foi, claro, incisivo, né? Então, é uma pena que tenha acontecido isso, mesmo não gostando do jeito como o episódio terminou, porque o episódio ele termina de uma maneira que é um tanto quanto injusta para o personagem George Takei, né? Você tem aqui o Phantom, que ele, claro, aí ele acaba revelando, né? Depois de jogar esse monte de preconceitos, né? E essas provocações todas de chamar, coisas que eu não quero nem repetir aqui para o personagem dele, né? Do Takamori, ele fala que a vida dele não significa mais nada mesmo, que se ele entrar em uma batalha corporal ou ele morrer, ou ele ser morto, o que ele tem mais mesmo a esperar? Ele está sozinho no mundo, né? Já não tem emprego, já não tem relevância, já é um veterano velho, né? Gordo, como ele fala, bêbado. Então, porra, mas o Takamori é um cara no início da vida, é um cara jovem, né? Então ele está pensando em si mesmo o tempo todo e ele vai acabar com a vida de alguém, né? Eu fiquei pensando nisso, assim, nossa, esse cara vai acabar com a vida desse cara porque simplesmente ele acha que tem que acertar as contas de alguma maneira, né? Pode tirar toda a questão paranormal, fantasia, e tal daqui porque isso é uma coisa muito real, né? Você entrar na casa de alguém como acontece em tantas situações e a pessoa acabar com a tua vida, né? A pessoa destruir a tua vida por motivos pessoais, né? Então aqui você vai ter para... Eu vou até finalizar aqui para a gente poder concluir e dar as nossas considerações. A gente vai ter isso, a gente vai ter mais uma luta corporal aonde não o Takamori mata, enfia a katana na barriga do Phantom e sim o próprio Phantom acaba se ferindo sozinho, ele cai por cima da katana e morre, né? E você vê que ele morre, né? Então ali é o final do episódio muito tenso, eu achei que muito bom, mesmo da temporada, né? E muito sério, né? Com questões sérias, atuais, aonde você vê o personagem que, porra, ele não merecia acontecer isso com ele. Tem um momento porque tem esse negócio que eles gritam um banzai, né? Antes de atacar. E você tem ali o personagem desesperado, né? Desesperado, o cara está morto ali, ele olha para o corpo no chão, olha para a espada na mão dele e pula da janela. Pula da janela com tudo, né? Dá a entender que ele pula com a espada na mão e se mata. Então, claro que a sociedade nipônica, né? Americana, olhou para isso e falou, porra, como assim, cara? O cara foi ali, foi ofendido, né? Por um racista, né? Que ficou o tempo todo provocando ele e obrigando ele a ficar naquele lugar, não deixava nem ele sair, né? Antes dele conseguir ir lá embaixo tentar abrir a porta e depois ele se mata, né? É uma história, então, que não tem vencedores, né? Só tem perdedores. Sim. E você vê que o produtor é branco, o roteirista é branco, são todos os caras americanos. Então, é um episódio que ele é muito interessante como ele aborda essas questões, mas ele falha no jeito que ele termina, porque ele falha de uma maneira injusta, né? Claro que se ele quiser estar fazendo aqui uma questão, ah, a guerra, todo mundo perde, né? Uma guerra do ódio, né? E tal, mas eu acho que, né? Realmente desagradou bastante o suficiente para eles congelarem o episódio, né? Sim. Se a gente for pensar, e o final desse episódio ele tem um sério problema, realmente, porque você pode fazer uma leitura, claro, o que eu vou falar é uma leitura obviamente enviesada, mas que pode ser feita essa leitura, infelizmente, que você tem ali toda uma população japonesa vivendo nos Estados Unidos, integrada na sociedade americana, com filhos e netos já nascidos em solo americano. o episódio pode, infelizmente, induzir a uma leitura, inclusive muito por esse final, de que há um ressentimento, uma raiva e motivos ali para essa população em algum momento ter uma explosão de ódio e revanchismo também contra você, né? Por conta de tudo que aconteceu no passado. E isso é justificado se a gente pensar que houve um campo de concentração depois de Pirrabo, né? Eu vou falar sobre isso na minha recomendação. Onde o pessoal ficou preso, foram assassinados, as mulheres estupradas e tal. Os caras tiveram um campo de concentração. Veja bem, né? A gente só fala de alemão e tal, do holocausto. O americano tinha campo de concentração, né? Sim. Então, é uma coisa bizarra, né? Então, na verdade, eles ficaram com medo da sociedade nipo-americana, né? Com certeza. Mas, né, é porque eles cagaram muito, né? na história, né? Na cabeça dos povos, né? Você vai... Vende a ideia, talvez, né? Que se você contratar um descendente de japonês, né? Pra ele fazer algum serviço na sua casa, ele pode puxar uma katana pra você, né? Não, e tem tantas coisas aqui. Tem Pearl Harbor, aí também. Mas teve o Hiroshima e Nagasaki, sabe? É, são feridas abertas, né? Até hoje, né? Exatamente. E aí, é meio isso, né? Esse final, ele é muito... Esse final também remete à questão dos kamikazes, né? E isso também, é claro, que não desceu bem de jeito nenhum, né? Pra... Pra colônia, né? Pra comunidade japonesa que vive nos Estados Unidos. Vivia também na época, né? Até porque esse fenômeno aí era um fenômeno muito relacionado com, digamos assim, o nacionalismo fanático dentro das forças armadas japonesas daquele período, né? Enfim, mas é complicado. Não desceu, não desceu. As pessoas não gostaram. E eu entendo perfeitamente. Só que, tipo assim, você encerrar uma discussão porque você não quer falar sobre o assunto, é a pior coisa que você pode fazer, né? É você pegar uma ferida e você jogar por cima um esparadrapo, entendeu? Numa ferida que tá infeccionada e que ela vai continuar se... Né? Piorando. Então, essa é a questão aqui, né? Então, os caras estavam ali numa época que eles também estavam atacando outros povos, né? Oprece a atacar. E você vê que, cara, até hoje, né? Então, são muito problemáticas as atitudes dos estadunidenses, né? Que americanos também somos nós, né? Mas a questão aqui é que esse episódio é um ótimo episódio. Se a gente pôr... Porque eu não sou, veja bem, política internacional, né? E tal, eu não... Eu gosto de ouvir podcasts sobre e tal, mas eu não vou me considerar uma pessoa nossa, que eu posso dar aula sobre isso. O que a gente tem é o que a gente assistiu, né? De filmes e tal, documentários. A gente gosta de animes, de mangás. A gente acompanhou game pés descalços, né? Então, a gente também teve acesso a outra perspectiva, né? Da dor, né? De quem passou por essas... Pelos ataques, né? Da bomba nuclear, né? Das bombas nuclear. Então, a gente comentou... Escute o nosso podcast, que a gente fez sobre game pés descalços, que tem as belas narrações ali do nosso amigo Lucas Amura, já falecido, infelizmente. E tem também a gente comentando sobre Clarão Chuva Negra, que é um documentário pesadíssimo, mas ele é muito importante, porque a maneira de você entender certas questões é você assistir, né? E ver os depoimentos das pessoas, né? Então, aqui, o que tem de bom no roteiro, que é um ótimo roteiro, faltou de ter uma... Tem uma ausência de sensibilidade, né? De você pegar uma questão sensível como essa, apesar que eu acho que para o americano o veterano de guerra e tal, esquecido e tal, para eles também é uma questão sensível, né? De repente, de qualquer maneira, você ter o cara se suicidando, né? No final, o personagem do Jorge Taquei, é uma coisa que não desce, né? Redondo. Sim, exatamente. É uma pena, porque, na verdade, o episódio tem... Ele, ao longo da projeção, ele tem momentos muito bons, muito interessantes, toca em diversos assuntos espinhosos e, de maneira interessante, dá uma possibilidade dos dois atores, eles esbagaçarem, né? Também. Nossa, o episódio do caramba, assim. Que bom que as pessoas, hoje em dia, têm acesso, né? Tem Blu-ray e tudo, porque é um episódio inacreditavelmente bom, né? Esse aqui. Sim, eu também gostei bastante. E a gente, só para não se estender muito, eu acho também que a direção foi segura nesse caso. O cara soube concentrar essa tensão ali, né? Se a gente sente a tensão aumentando e se concentrando, é porque a direção conseguiu transmitir isso e dosar o que vai aparecer, né? Como cada parte ali, cada segmento do episódio vai encaminhar esse aumento da tensão até as explosões de violência que vão acontecer. Então, acho que isso aí é a habilidade do diretor, né? Enfim. Com certeza. Não, direção, efeitos sonoros, música. Eu achei que o episódio, ele foi cirúrgico, assim, causar tensão. Eles foram muito inteligentes, assim. É um dos pontos altos aí da temporada, de qualquer maneira, né? Acho que eu concordo contigo. Sim, com certeza, né? Mas, então, vamos lá para a parte de recomendações, que eu sei que as pessoas sempre têm muita curiosidade, né? Sobre o que a gente vai recomendar e você tem o que para recomendar dessa vez, Marcos? Dessa vez eu vou roubar mais do que nunca. Desculpa. Sou obrigado. Eu lembrei de alguns filmes onde você tem um personagem ou americano ou inglês tendo que conviver com um personagem japonês no período da guerra ou no período pós-guerra e que, na verdade, nesses filmes é mais ou menos no período da guerra mesmo. E que é exatamente o que foi o ressentimento, o ódio e que foi tratado nesse episódio é o tema um pouco desses três filmes. Um deles é o Inferno no Pacífico, do John Burman, filme com o Lee Marvin, Toshiro Mifune, né? Nossa, adoro esse filme, hein? Sim, enfim, os dois personagens encarnam justamente esses dois lados do conflito, né? Enfim, americanos e japoneses. Filmaço, assim, assistam para ontem. Absolutamente sensacional como, aliás, muita coisa que o John Burman fez, né? Esse diretor é... O outro é Cartas de Ivojima do Clint Eastwood, que é um filme também muito bacana porque você tem essa questão da batalha de Ivojima e o Clint Eastwood enfoca a visão dos japoneses em relação a tudo, a muito que nós comentamos aqui nesse episódio, né? Inclusive, né? Até essa relação deles com esse ultranacionalismo e com essa imposição de sacrifícios durante a guerra. Então é muito interessante. Filmaço também e de uma sensibilidade e de um impacto que eu acho muito grande. Enfim. Legal, muito legal. É impressionante. Muito bom esse filme. E para finalizar, eu sei que você gosta muito desse filme também. Você gosta dos três filmes, eu tenho certeza. e o Fúrio e Nome da Honra. Ah, David Bowie falecido recentemente, né? Cara, que triste. Eu fiquei muito triste com o falecimento dele, daquele maravilhoso músico, né? Que trabalha no Fúrio também com o David Bowie. Isso. O Ryushi Sakamoto. E o filme também tem isso que é um campo de prisioneiros britânicos, né? Na Segunda Guerra Mundial que estão em posse dos japoneses e um oficial do exército britânico e um oficial japonês, né? Tem o personagem do oficial japonês vivido pelo Takeshi Kitano que é aquele cara um tanto quanto cruel, né? Que tem uma certa, digamos assim, encarna para ele esse revanchismo e esse ódio, né? Para cima do inimigo. Mas o personagem do Ryushi Sakamoto ele vai que é o Yonoi, né? Ele vai acabar enxergando o personagem do David Bowie que é o Celieiros, né? Se eu não me engano o nome dele com outros olhos inclusive com olhos que podem estar perpassados por amor, né? E isso é algo e como também esse amor que ele vai sentir pelo inimigo, né? Como isso vai afetar essa psique dele de militar, né? Zeloso dos seus deveres e do responsabilidade para com o seu país a sua honra enfim outro filmaço que vale muito a pena enfim é isso Ah, eu quero eu quero aproveitar para fazer o contraponto, né? Porque é interessante isso daí porque não tem isso de a história apresenta vários traços americano colocou os japoneses ali, os japoneses em campo de concentração os japoneses também cometeram muitas atrocidades né? tem até aquele exploitation porque é um exploitation gente mesmo tendo uma questão histórica é um filme de exploitation de gore que é o Man Behind the Sun que é um filme de 88 ele é do diretor é um cara chamado T.F. Mu né? que vai contar esses campos de concentração japoneses os japoneses faziam experimentação de armas biológicas sabe? do exército imperial né? durante a segunda guerra mundial então a história é assim né meu? o japonês tomou depois bomba mas também estava aprontando tinha sequestro do pessoal lembra? a gente quem assistiu Clarão Chuva Negra sabe dessas desses contrapontos aí né? porque não é assim ah eles eles eram apenas vítimas né? eles também eram vítimas né? então é uma coisa que se se autoalimenta sabe? você tem o horror vindo de um lado aí vem do outro né? então é assim claro que não é uma coisa que é pra qualquer estômago né? porque tem algumas imagens aí reais né? que são misturadas com a história que é contada ali imagens muito fortes mas tem esse procurem aí pra quem tiver muita coragem e não aguentar agora né? procure aí o Man Behind the Sun né? que é um que é um filme sobre os campos de concentração no Japão é a minha recomendação vai ser uma série que eu já devo ter recomendado anteriormente mas eu acho que é bem relevante recomendar nesse momento novamente devido a presença do Jorge Takei né? aqui tem a quem lembra de The Terror né? a primeira temporada foi maravilhosa né? de 2018 os caras naquele barco né? tinha o Searan Rinds né? uma puta série né? de suspense assim do caramba uma série muito bem feita visualmente aí quando chegou 2019 as pessoas estavam muito ansiosas né? porque ficou sabendo que ia ter uma segunda temporada e a abordagem da segunda temporada é totalmente diferente vai ser justamente uma temporada que vai ter o foco em campo de concentração onde depois dos ataques em Pearl Harbor aquele presidente lá o Franklin de Roosevelt né? ordenou que fossem presos ali milhares né? de descendentes de japoneses né? inclusive os que eram nascidos nos Estados Unidos sabe? foi uma atrocidade muito grande que foi feita ali como eu falei o Jorge Takei aqui ele participa contando várias histórias porque ele esteve no campo de concentração histórias dos seus parentes né? é claro que essa série tem a questão da paranormalidade né? do ódio né? o ódio ali ele vai ser projetado por uma figura fantasmagórica terrível que ele é muito bem feita na série eu acho que você recorda né? aquela mulher fantasma né? que é história ali que corre ao lado da história do campo de concentração né? e das vítimas e o que está acontecendo no dia a dia que assusta muito né? muito bem feita essa questão né? do terror nessa segunda temporada eu gosto né? e ele o Jorge Takei ele participa tendo vários papéis tem alguns personagens ali que são o Jorge Takei né? o rapaz jovem é o Jorge Takei ele aparece enquanto outro personagem já mesmo um velhinho né? a série ela tem muita precisão histórica essa série de terror então você vai ter histórias ali reais questão do figurino diálogos etc então pra quem não assistiu pode ter passado batido mas vai a pessoa assiste aqui o episódio acho interessante o debate fala olha eu queria saber mais sobre isso é interessante claro que tem o viés do terror mas essa série aí né Marcos de terror é olha fundamental mesmo assim pra construção de uma perspectiva né? porque a história ela é feita também de perspectivas né? quem escreve a história quem conta a história então aqui a gente tem uma outra perspectiva é muito interessante concordo com você é um assunto que a gente viu explorado muito poucas vezes né? essa coisa do impacto que a guerra teve em solo americano sobre a população são ali de japoneses e descendentes de japoneses e é muito interessante como isso é mostrado todo esse drama que essas pessoas viveram né? e como elemento do horror e dessa vez eu diria que essa segunda temporada tem até mais horror do que a primeira diga-se passagem né? como ele se encaixa em toda essa problemática e é bem bacana e medonho também assim eu gostei enfim eu sei que não fez tanto sucesso quanto a primeira temporada né? mas vale muito a pena conferir viu? muito a pena mesmo ah eu acho eu acho que o Jorge Taquei que é um um ativista mesmo né? da causa LGBTQIAP+, é um cara que há poucos anos atrás que ele se revelou homossexual né? então eu acho uma pessoa fantástica mesmo corajosa assim e ele é uma sorte que a gente ainda tem o Jorge Taquei eu acho maravilhoso pra quem quiser conhecer a série não vai se arrepender porque é assim eu acho que a série ela entrega muito assim das histórias de que são feitas às vezes a gente tem uma desculpa fazer essa leve né? mas a gente tem às vezes a percepção que existiu um holocausto né? e eu já ouvi falar de outras pessoas principalmente historiadores né? que vários holocaustos aconteceram né? só que eles não tem suas histórias contadas e conhecidas pra quem conhece sabe o que aconteceu na na Argélia né? a genocídio armênio né? armênio e por aí vai entendeu? tem tantas histórias e claro que são histórias terríveis né? mas é assim e não é que nem a gente diz olimpíada do sofrimento né? mas eu acho que o nosso papel nesse mundo também é a gente conhecer essas histórias né? e entender que é assim claro tem um contexto histórico claro que você tá vendo que às vezes a pessoa que sofreu ali porque porra o Japão tomou duas bombas nucleares meu e acabou com eles né? e foi o povo que tomou né? a bomba né? e virou aquela desgraça aquele show de horror né? você aí mas porra eles também aquele cara era uma praga né? aquele heroíto né? e tal ele também tava já com campo de concentração tava invadindo e tal então você vê né? a loucura que toma a cabeça das pessoas né? então é interessante conhecer essas histórias se você achar interessante conta pra gente se você nunca assistiu né? o The Terror aí o Infâmia acho que vocês vão gostar fiquei sabendo que tá lá na Prime Video não sei se ainda está eu sei que no Torrent né? aliás na data de hoje que nós estamos gravando aqui olha nós que acessamos o conteúdo aí online né? e ajuda bastante gente a queda do Harbidge foi uma né? uma tristeza muito grande no coração de muita gente também no meu viu? porque poxa né Marcos né? quanta gente acessava o Harbidge né? eu sou a favor da popularização mesmo de conteúdo né? então quando se fecha essa porta aí uma porta tão importante como essa a gente lamenta demais né? os caras estavam comentando lá que que várias pessoas da equipe deles vários faleceram de Covid né? tinha alguns que estavam sequelados né? que nessa guerra da Ucrânia e da Rússia tem pessoas dos dois lados né? que não estavam conseguindo colaborar mais pra você ver né? como é que é a gente não sabe das histórias né? então eles deixaram um aviso lá que estavam encerrando as atividades putz isso é muito triste né? tomara que aconteça com o Harbidge como fizeram com o Parete Bay né? hum hum e virou tipo um open sei lá abriram ali os códigos e tal e vários quando derrubam o site aparece 10 tem que fazer assim né? porque tem que ter acesso mesmo né? a essa espécie de material a séries filmes em 4K e tal que as pessoas consigam acessar facilmente né? porque enquanto isso a Netflix tá aí debatendo que que não pode como é que é que eles estão querendo cobrar cobrar se você emprestar a tua senha né? 12 reais a mais e o Procon já tá ali considerando né? processar a Netflix porque pô se tem se está no aplicativo não precisa ter casa né? então se tem aplicativo pra isso não precisa ter casa né? então acho interessante esse debate aí né? hum hum sim sim mas o pessoal dessas das plataformas dos streams eles querem tirar o que eles puderem né? do consumidor né? enfim e realmente órgãos como o Procon por exemplo tem que disciplinar né? senão vira vira assim os caras querendo tá literalmente plugados na sua veia né? sugando tudo que é possível não pode né? é verdade é isso muito bem e hoje é o seu dia de escolher música né? hoje é meu dia de escolher música olha eu fiquei aqui em várias dúvidas relacionada a música eu gosto muito de música japonesa né? e tal pra caramba mesmo eu sou muito antenada nessas músicas de séries e filmes né? e a gente aqui no site né? pra quem tá escutando só os podcasts sobre a série a gente já tratou várias vezes de conteúdo muito legal sobre mangá né Marcos a gente fez especial sobre Lady Snowblood né? e cara é muito bom né? porque são podcasts muito antigos que é mó legal porque toca as músicas e eu lembrei que a gente fez no podcast do Lady Snowblood né? sobre os mangás os filmes e toca as músicas daquela Meiko Kadi né? que é uma atriz assim está viva ainda viu? é uma atriz e cantora que no Lady Snowblood toca uma das músicas dela e toca até no Kill Bill né? essa música aí que eu vou escolher tocou no Kill Bill que é The Flower of Carnage né? que é uma música maravilhosa ela com aquela voz assim e o visual dela Marcos o visual dela que linda que moderna assim que tipo que tudo essa mulher né? que incrível porque a gente sabe que o Tarantino chupinhou forte né? esses filmes aí de luta e tal Lady Snowblood da vida e tal personagens mesmo né? claro que são fascinantes né? são os tal dos Pinku né? inclusive né? que tem um sexo nudez então é muito interessante pra quem não conhece por favor assista aí os filmes aí da Lady Snowblood né? que são vários filmes sim e escute a música o Tarantino as duas grandes inspirações são o Lady Snowblood e um outro filme de 73 muito bacana que é o Sex and Furry que tem até a Cristina Lindbergh que é a atriz do Eles A Chamam de Caolha né? no filme nossa que eu adoro esse filme também gente o Sex and Furry tem uma cena famosa cena do pessoal é lutando com espadas na neve ao som de umas castanholas sabe? uuuh igualzinho hein que eu viu essas coisas mas acontece mas ó fiquem aí então com a Meiko Cad cantando a belíssima The Flower of Carnage né? que vocês vão gostar tá bom? e é isso né? demoramos né? porque quando dá muito assunto aqui a gente acaba se demorando foi um papo ótimo espero que renda pra vocês também como rendeu pra gente o episódio de 20 minutos mas a gente tinha tanta coisa pra falar tanta coisa que vem né? tanta lembrança assim de coisas que nós já assistimos então muito obrigada pra você que ficou aqui até o final que tá acompanhando o nosso trabalho que tá gostando do que a gente tá fazendo saiba que são anos fazendo esse podcast né? tava conversando com o Marcos né? já poxa tem cinco anos ou até mais que cinco anos né? a gente tem desse podcast mais tempo do que muita gente tem aí de podcast né? pra você ver um projeto né? então a gente esse ano vai completar 14 anos de podcast a gente tem muito material como eu falei sobre séries filmes clássicos cultura japonesa séries de terror a gente curte sabe? conversar sobre material cultural que seja interessante não importa o país então assine lá o nosso feed porque esse podcast aqui não está saindo mais no além da imaginação podcast lá no Spotify tá saindo lá no nosso feed do Masmorracine então vai no seu aplicativo ó escreve lá Masmorracine porque vai sair bonitinho religiosamente até terminar vamos fazer a live vai virar podcast então dê moral pra gente tá? dê moral pra gente colabore conosco faça uma doação se você acha que o nosso trabalho que as nossas informações valeram pra você assim conteúdo de reflexão que vai gerar uma conversa boa né? às vezes um esclarecimento então por favor tá? colabora com a gente pra poder manter o nosso trabalho vivo né? a gente paga o nosso site mensalmente pra poder manter os podcasts lá não estamos mais confiando deixar o podcast no Anchor né? que vai pro Spotify desde que ele veio notificar a gente que iria derrubar o podcast né? por direitos autorais por música então a gente tá mantendo no nosso site então vai lá dá aquele apoio pra gente vira nosso padrinho ou nossa madrinha que a gente vai ser muito grato a isso né Marcos? exatamente a gente conta com o apoio de vocês quem puder e quiser obviamente né? óbvio sim se a pessoa puder porque a gente mais do que ninguém entende o que é ser duro e pobre né? então mas se você tiver condições ajude se você não tiver condições você pode fazer uma coisa que isso ajuda a gente pra caramba é você compartilhar um podcast seja lá seja a versão do YouTube seja a versão do site né? eu sei que o Facebook ele meio que ele enche o saco ele não deixa compartilhar o link do nosso site né? por algum motivo não sei o Facebook não sei se foi alguma denúncia né? a gente tem assim são muitos anos de podcast e nesse meio tempo aparece um monte de maluco colando na gente então deve ter rolado até alguma parada errada relacionada a denúncia de sei lá né? a pessoa denuncia porque não gosta do que a gente é o pessoal bem à esquerda declaradamente à esquerda né? então se você não tiver como compartilhar do Facebook você pode compartilhar do aplicativo o aplicativo tem um aplicativo que você coloca lá compartilhar aí ele compartilha no Facebook ou compartilha no próprio Twitter né? então tem maneiras de compartilhar nem que seja a foto do nosso post né? já ajuda que a pessoa vai lá procurar então a gente agradece demais viu? a paciência de vocês ficarem aqui acompanhando o nosso projeto e conversa com a gente aqui viu? seja no YouTube seja aqui nos comentários do nosso site conversa com a gente diz pra gente o que você achou do episódio se você concorda com o que a gente falou tá? vamos manter esse fórum essa conversa que é uma coisa que as pessoas foram perdendo né? Marcos o hábito de escrever de comentar isso é tão legal né? sim a gente gosta muito de saber o que as pessoas que nos escutam pensam no que elas concordam com a gente no que elas discordam da gente que informações elas acham que faltou né? e trocar impressões é sempre bacana saber o que as pessoas estão achando né? e o que elas acham desses temas que a gente acaba comentando que os episódios trazem né? é porque é muito legal você poder falar você assistir um episódio e ele trazer muita coisa pra você falar você conversar e você rememorar né? então é legal converse com a gente aqui comente viu que isso é importante pra gente significa muito tá? e com isso eu deixo aqui então um abraço um beijo e a gente se encontra no próximo podcast sobre a imaginação fiquem todos bem e fujam de qualquer maneira fiquem o mais longe possível dessa praga que se chama racismo e xenofobia fiquem bem beijão tchau 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 espera um pouquinho alô era gata? a Fran estava dentro do guarda-roupa do nada a porra da porta do guarda-roupa abre filha da puta de uma gata me pula aqui e ela ainda que se fosse a outra eu ainda não ia assustar tanto mas quando foi ela eu me assustei isso foi bem bizarro hein? tchau tchau